E aí, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui com um jogo diferente, né? A gente tá com o Eurotruc, mas a gente vai testar aqui o volante G25 da Logitech aqui no Eurotruc. Porque é o único jogo que eu tenho pra gente tá realmente testando, né? Então, eu tô querendo usar esse volante pra fazer drift, né? Mas vamos testar aqui no Eurotruc Simulator. Vamos ver aqui, ó. Volante tá 900 graus. Funciona tudo. 900 graus. Temos intensidade de força central, que é... Você joga ele pro lado, mas ele volta pro centro. É interessante isso, ó. Posso virar todo ele. Pronto. Chegou no final. E ele volta pro meio. Aqui é a embreagem. A embreagem tá funcionando de boa. Acelerador. Preio. Esse ponto de vista é o que? Isso aqui? Ah, aqui, ó. É os botões. Show. A marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A outra é ré. Será? Marcha ré. É, marcha ré. Você aperta pra baixo e engata. Show. É basicamente isso. Esses botões aqui. Motor. Ponte de madeira. Curlizão. Assim, ele vai fazendo algumas coisas, né? Aqui a gente muda. A gente muda alguma coisa aqui, véi. Eu não sei pra que serve. Eu acho que é pra câmbio automático. Vamos ver. Tá desse jeito aqui a minha configuração. Vamos testar ele. A gente pode ver ali, ó. Tem que rodar tudo até o final. O caminhão só sai com a embreagem engatada. Só passa a marcha com a embreagem. Tá bem simulador mesmo. Ó o volante. Responde muito bem. Freio tá respondendo bem também. É claro que algumas coisas tem que configurar, né? Tipo o botão de luz, por exemplo. Freio motor. Essas coisas. A troca a gente troca pra uma segunda marcha. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. É. Mas tem que tá com a embreagem engatada, ó. Uma marcha mais pesada. Deixa eu soltar a embreagem primeiro. Ele morre. Ó. Ó. Apagou tudo. É porque eu soltei a embreagem. Deixa eu colocar a câmera de fora aqui pra gente dar uma olhada. Já tá engatada primeiro, ó. Cara, doideira, hein? Muito louco. Se eu não me engano, a gente tem que entrar aqui mesmo. É ali. É do outro lado, né? Pra cá. Show. Cara, muito legal isso aqui, cara. Tá. Vamos colocar aqui o máximo de dificuldade, né? Vamos tentar estacionar esse caminhão. É o que é o mais difícil é isso, estacionar. Tá. Vamos ver se a gente consegue aqui de dentro mesmo. Também primeirinha na maciota. Não deve ser tão difícil assim, né? Tá. Agora a gente engata uma ré. A ré você tem que apertar pra baixo. A gente tem que virar aqui, ó. Cara, eu tô indo só no rumo ali do espelho. Ah, isso ficou bom, será, gente? Ah, isso ficou bom, será, gente? Não, mas vamos ajeitar. Agora vamos na de fora aqui, ó. É legal, velho. É legal. É pra cá, né? Não, é pra cá. Rapaz, é meio que complicado, hein? Os caras que dirigiram caminhão, hein? Que isso. Show. Caminhão tá entregue, meu amigo. Bom, vamos tentar fazer mais uma entrega, né? Deixa eu só dar uma configurada nesse setup aqui. Show. Acho que ficou um pouco longe, mas não dá nada não. Vamos lá. Aqui roda tudo, ó. Show. É onde que é a saída aqui, exatamente. Eu já passei da saída, mano. Meu Deus. Como eu sou trouxa. É aqui a saída. É, as reduzidinhas, né? Pra subir a ladeira. Isso aqui é um labirinto. Não vou saber a saída aqui. Ah, saí. Valeu, fio. Cara, muito da hora, velho. Top demais. O freio tá funcionando. Ele funciona. É, o freio funciona assim com ele andando. Eu achei que não funcionasse, mas funciona assim. Porque eu tava apertando o freio ali aquela hora e ele não tava indo. Se você não aperta a embreagem, não engata a marcha. É aqui mesmo que eu tenho que entrar, velho. Eu acho que é. Se não for, a gente tá lascado. Ah, mas é assim, é assim. Passei no farol vermelho. Meu Deus. Que imprudência. Oh my God. Vou botar uma marcha mais pesada aqui. Cara, tem uns mods aqui pro... Pro Eurotruc também, que é muito louco, né? É, mod de... Mapas perigosos, né? A gente tá na marcha mais pesada, será? Eu não entendo muito de Eurotruc, né? É, a gente tá na marcha mais pesada. O legal é que ele responde muito bem, ó. Olha, ele responde muito bem, velho. Eu quero ver, assim, tipo... Nos outros jogos, se é realmente assim também, né? Porque tem de... Às vezes... Igual, pra fazer drift mesmo, é um pouco mais complicado. Porque às vezes a gente quer um movimento muito brusco. Acaba que você tem que virar o volante de uma vez. E não responde da mesma forma. Só que aí a gente pode modificar lá no... A sensibilidade. Não exatamente a sensibilidade, mas... A rotação do volante a gente consegue diminuir, né? A rotação desse volante é 900 graus. Então a gente pode diminuir pra menos. Aí a rotação do volante fica menor, né? Então a sensibilidade no jogo também vai ficar um pouco maior. E aí você vai ter uma... Como posso dizer? Uma direção mais linear, mais rápida, né? Aqui ele tá em 900 graus, ó. Então se eu virar esse volante todo aqui, ele vai demorar um pouco pra responder. A mesma coisa acontece com o acelerador, com o freio, com a embreagem. Mas aí tem como... É... Configurar isso no jogo, né? A configuração desses botões aqui, ó. Botões... Esse botão aqui de... De setas, né? Tem uma... Tem uma setas ali. É tudo configurável no jogo que você for jogar. Aqui no Eurotruck eu coloquei simulador, eu acho. Se eu não me engano, o modo de jogo eu coloquei simulador. Então o jogo... É como se eu estivesse dirigindo mesmo um caminhão, né? Tá bem simulador. Então se eu aperto um pouquinho o acelerador, ele vai apertar um pouquinho. Entendeu? Tem que trocar a marcha com a embreagem, senão... Não engata a marcha. Se você parar o caminhão em marcha e não aperta a embreagem, ele vai morrer, né? Como acontece realmente. Mano, eu vou passar esse ônibus aqui, mano. Vai que do... Nossa, mano. Ele só não tem força, né? Pra ultrapassar os bagulhos. Velocidade máxima dele é de quê? 90. Eu posso até entrar na traseira desse caminhão aqui, mas eu vou passar ele. Então nem adianta. Cara, é outra coisa jogar Eurotruck com um volante. Sério mesmo. É outra sensibilidade, é outro... Sabe, parece que você realmente tá num negócio, né? É realmente bem doido. Só você jogando mesmo, você saber a sensação que é jogar no simulador e jogar no teclado ou jogar no controle, né? O controle é o mais perto que você vai conseguir de chegar da sensibilidade de um volante, né? Porque no controle você também tem aquela coisa de analógico, né? Que você consegue mover um pouquinho, aí você move um pouquinho a roda, entendeu? Agora, já no teclado a gente já não tem essa experiência. No teclado você clicou ele pra ir pro lado, ele vai todo, entendeu? Ele joga todo o volante pro lado, entendeu? É uma coisa muito instantânea, muito rápida. E às vezes, assim, jogos de corrida que geram uma velocidade mais rápida, um negócio mais competitivo, é mais lucrativo você jogar realmente no teclado, né? Porque no teclado é rápido, são botões rápidos. Então você vai ter movimentos rápidos. Aqui não, aqui você vai ter, né? Realmente a simulação de um carro, de um... Então, você não vai ter aquela coisa rápida do jogo, né? Oxi, ganhei uma multa aqui de excesso de velocidade, meu amigo. Tô ferrado agora, entendeu? Se eu diminuir a rotação desse volante, vai ficar muito sensível ali no jogo. Então, qualquer coisinha que eu fizer assim, ele já vai todo pra lá. Então, vai ficar difícil controlar ele. Então, se eu fizer assim, aí ele vai... Provavelmente ele vai encapotar, né? Então, pra ter uma simulação top, tem que ser 900 graus. Eu vi alguns vídeos no Forza, que eles colocam a rotação em 900 graus pra fazer drift. Só que eu tava testando ontem e não ficou muito legal. Eu tenho a demo do Forza, então eu tava testando na demo do Forza, só que não curti muito, velho. Eu não sei se é porque eu não manjo muito de fazer drift no Forza, né? Mas parecia bem complicado. Olha isso. Cara, é muito gostoso isso aqui, cara. Tem uma simulação, é realmente muito bom. Aí, coloquei neutro. Aqui eu posso parar o caminhão, que ele não vai morrer, né? Aí, coloquei em marcha. Tem que colocar a embreagem. Ó, não engatou a décima, porque eu não tinha apertado direito a embreagem. Tem isso também. Se você quiser uma embreagem muito alta, né? Um bagulho mais... Só de triscar mesmo, aí você tem que configurar no jogo. Pra quem já é acostumado... Eu vou passar esse farol aqui, velho. Nossa, ele tava aberto. Nossa, que sorte. Tamo chegando ali na entrega, mano. Vamos ver se a gente faz um... Estacionamento perfeito também. Nossa, eu tô a milhão. Meu Deus. Eu vi isso mal. Ah tá, é aqui. Eu pensei que eu tinha ido pro lugar errado. Tá vendo, ó. A rotação do volante não tá aquela coisa, assim... Extrema. Vamos colocar aqui... O mais difícil, né? Eu vou mudar aqui... A embreagem... A embreagem não, a marcha, né? Pra mais leve. Tá, mano. Vou usar minhas habilidades agora. O volante também vibra, né? Interessante. Aqui, ó. Ele volta, ó. Posso break isso aqui? Aqui é igual carro mesmo, né? Tem que apertar pra ele... Pra ele entrar, resto. Não, não entra. Tô fazendo errado aqui, já. Bateu. Sacanagem. Não vou conseguir não, véi. Meu Deus, tá muito errado. Meu Deus do céu. Tá, aquele outro foi mais fácil, né? É porque eu tô... Meio desorientado. Tá. Aqui é fácil. Vou ter que jogar pra frente de novo. Anivelar aqui a carga. Vamos lá. Cara, dá pra estacionar certinho, né? Ó, solta a embreagem e morre, ó. Morreu. Top demais, mano. A experiência do jogo, do... A experiência do volante no Euro Truck tá perfeita, velho. Realmente perfeita. Não tenho o que reclamar desse jogo específico, né? Vamos ver nos outros. Tô pensando em baixar o KX Drift, né? Pra gente testar aí o volante no KX Drift. Mas então, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Esse foi só um vídeo, só testando mesmo. Porque eu acabei de adquirir o volante, o kit, né? Volante, manopla e pedais. Então, eu queria mesmo realmente ver como é que ele funciona, né? Como funciona a sensibilidade. Se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre esse volante, eu posso tá fazendo também, né? Como instalar drives, configurar o drive dele também. Verificar dessa forma aqui. Eu vou testar em outros jogos também, como fazer drift também, né? Então, eu vou trazer alguns vídeos desse estilo também aqui pro canal. E eu quero realmente usufruir bastante desse simulador, né? E, galera, final do ano aí tá chegando o Forza Horizon 5. Então, o principal motivo de eu ter comprado este volante em específico foi porque eu vou comprar o Forza Horizon 5 e eu quero fazer alguns tipos de vídeos diferentes, né? Que eu quero tá colocando aqui no canal. Então, eu preciso de um volante pra jogar Forza. E é isso. Cara, muito louco. O Eurotruc também é muito doido. Gostei bastante. Eu vou ter que fazer alguma adaptação aqui. Vocês estão vendo que tá tudo muito bagunçado. Eu vou fazer uma adaptação pra colocar ele certinho. Ele tem algumas presílias aqui, ó. Que fica aqui por baixo. Aqui também. Mas tá encostando aqui na... Onde fica o teclado e o mouse, né? Então, fica meio ruim. Eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha aqui. Mas, então, é isso, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Vou fazer vários vídeos. Eu faço vídeos todos os dias. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike também. Pra mim saber, pra mim melhorar. E comenta também o que você tá achando. O que você achou do vídeo. O que você achou desse volante. Volante G25 da Logitech. E a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho